Fala galera, tudo beleza? Pessoal, eu estou aqui na ChinaSom, a primeira parceira do nosso canal, o canal de Eduardo Friedberg com um parceiro agora. A ChinaSom é uma loja de áudio de instrumentos musicais, ela tem loja física aqui em São Paulo e tem loja online. Eles vendem equipamento de áudio, microfone, violão, guitarra, bateria, prato, diversas marcas, de tudo quanto é preço. Tem violão aqui de 200, 300 reais até 60 mil reais. E qual que é o benefício, pessoal? Qualquer servidor do meu canal tem 5% de desconto nas compras aqui. Então você entra lá no site e você vê um violão, por exemplo, você pega um Yamaha desse aqui. Se você paga no boleto, você tem 15% de desconto. E se você coloca o cupom EDUARDO, você vai ter mais 5%, ou seja, 20% de desconto. Então é uma forma de você ganhar um desconto bacana aí e me abençoar também porque cada compra que for feita usando o cupom EDUARDO, eu vou ter uma comissãozinha em cima. É uma loja muito boa, eles têm um showroom que você pode testar tudo. Eles entregam para o Brasil inteiro. Já atenderam mais de 3 mil igrejas. Eles são especialistas em sonorização de ambiente, igreja, teatro, faculdade. Tem mais de 15 anos aí no mercado. Eles têm uma ótima avaliação do reclame aqui. Então se você puder, galera, prestigia, dá uma preferência para essa loja. Você vai estar ajudando a você com esse desconto e a mim também. Uma forma de me abençoar. Beleza, pessoal? Novo parceiro. Quem sabe em breve a gente vai ter um monte de parceiro aqui no canal. Aos poucos a gente vai lá até chegar no 1 milhão de inscritos. Valeu, pessoal. Grande abraço e até quinta feita de venda. Deus abençoe. Amém.